E aí galera do canal, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje pessoal, hoje nós não estamos trabalhando, estamos aqui passeando. Vim aqui hoje na cidade de Pau Bá, no Tocantins. Vim visitar aqui o meu sogro. E hoje a gente vai fazer mais uma viagem, vamos atravessar aqui o Rio Araguaia. E vamos ali no estado do Pará. Esqueci o nome da região que a gente vai. Mas depois eu vou estar mostrando e falando para vocês, pessoal. A gente vai atravessar na balsa. E aí eu vou estar filmando um pouco dessa viagem para vocês. Beleza pessoal? Acompanhe o vídeo aí. E aí vai ter muita coisa legal aí para vocês nesse vídeo. Beleza? Então pessoal, vamos lá continuar o vídeo. Estamos aqui já de saída. Aqui está o meu carro. Pessoal, não está limpo. Porque a gente veio de viagem e pegou um pedaço de estrada. Estava muito ruim. E o carro já está sujo. Aqui pessoal, é a casa do meu sogro. Que é a minha sogra, está saindo ali. A minha esposa está ali também, meu sogro. Então pessoal, a gente vai sair agora para essa viagem ali no Pará. Entendeu? É uma região que fica aqui próximo... Próximo a... Meu Deus, me falhou aqui a memória. Agora, né? A cidade conhecida como a capital do abacaxi. Fica aqui próximo. Floresta, pessoal. Lembrei aqui, fica próximo a floresta. A região ali que a gente vai. A gente vai atravessar ali o rio Araguaia. Então pessoal, isso aqui é Pau d'Arco no Tocantins. É aqui onde eu estou hoje, nesse momento. A gente vai acabar de sair ali para essa região ali do Pará. É pessoal, a gente vai atravessar a balsa, atravessar o rio Araguaia. Está ali, minha esposa, meu sogro também. Já está ali se ajeitando. E a gente vai seguir viagem agora. Beleza pessoal? Acompanhe o vídeo aí. Então pessoal, aqui nós já estamos seguindo. Aqui já está a próxima travessia da balsa do Araguaia. Para sair da cidade de Pau d'Arco. E vamos atravessar o estado do Pará. Aqui eu vou estar gravando e vocês já estão acompanhando aí esse vídeo. Beleza? Aqui já estamos chegando. Próximo a balsa. E essa travessia aqui é feita por balsa. E a gente vai estar mostrando para vocês aqui todo esse trajeto aqui. Não vou gravar toda a viagem porque senão fica um vídeo muito longo. Porque não é perto e também é estrada de chão. Então demora muito essa viagem. Beleza? Vamos aqui pegar a travessia. E aí eu vou estar mostrando mais para vocês ao longo do vídeo. Beleza? A passagem será que é comprada aqui? Ou é dentro da balsa? Não, é lá. É lá. Brasileira, né? Na frente, de ladinhas, se separam o carro aé. A gente vai colocar aqui. A gente vai colocar aqui. Ali eu posso ter esclado ali na terra. Aham. Aham. Pessoal, estamos chegando aqui, vamos comprar uma passagem aqui para fazer a travessia. Pessoal, já terminamos de comprar aqui a passagem da travessia da Balsa e vamos seguir a viagem. Vamos dar uma parada aqui, acho que ela vai esperar fazer uma carga completa da Balsa e acho que tem um limite aí de carro para eles poderem estar atravessando aqui. E a gente vai aguardar aqui e vou estar seguindo esse vídeo aqui mostrando para vocês aqui um pouco do Rio Araguaia. Então pessoal, esse aqui é o Rio Araguaia, estamos aqui na Balsa, vou estar mostrando aqui para vocês. Olha pessoal, que beleza, maravilha aqui, dessa natureza. Está mostrando aqui, pessoal, estamos aqui na Balsa. Aqui estamos na travessia. Pessoal, do outro lado, deixa eu ver se eu consigo me localizar aqui, pessoal. Eu acho que fica atrás da ilha aqui, pessoal. Como é que é o nome, meu amor, lá do outro lado? Bela Vista. Bela Vista, pessoal, do outro lado fica Bela Vista. No vídeo aqui, acho que não dá para vocês verem, tem tipo uma caixa d'água lá, fica atrás dessa ilha. Aí a gente vai estar atravessando aqui na Balsa. Aí do outro lado aqui é Bela Vista. Eu sei que tem floresta aqui também, do outro lado. Não conheço, pessoal. É a primeira vez que eu atravesso por aqui. Eu andava mais lá pela Xinguara, Rio Maria. Quando eu venho para a minha cidade, que é a Araguaína, eu venho mais ali pelo pontão, que é Sapucaia. Passa aqui, já do outro lado, já é Santa Fé do Araguaia. Então, pessoal, é isso aqui. Vou deixar um pouco desse registro para vocês, um pouquinho de cada coisa. Ali, pessoal, está meu sogro, minha sogra, minha esposa, minha enteada, Ana Cristina. Então, pessoal, é isso aqui. Aqui está meu carro. E aí a gente vai filmar mais aqui na estrada para vocês, beleza? Valeu, pessoal. Continua aí acompanhando o vídeo. Então, pessoal, aqui já estamos fazendo, quase concluindo a travessia, pessoal. Quase concluindo. Eu tinha gravado aqui, pessoal. Estava filmando só porque eu não tinha gravado, né? Eu estava filmando aqui. Depois que eu gravei uns cinco minutos, fui ver que não estava gravando. É, pessoal, aqui é o Rio Araguaia. Pessoal, agora o rio ainda está cheio, né? Estamos ainda num tempo chuvoso. Agora, a partir do mês de maio, as águas começam a baixar mais. Em junho, julho, agosto. Aí já tem as praias. Mas agora não tem praia. Aqui estamos na balsa, pessoal. Meu carro, que é a balsa, a travessia. Como eu mostrei para vocês aí no início. Pessoal, lá embaixo tem o linhão, né? De energia que atravessa aqui por cima do Araguaia. Pessoal, ali do outro lado já é a bela vista, né? Como eu mostrei para vocês. Ver se eu dou um zoom aqui pra vocês verem. Ele já é a bela vista ali, pessoal. Onde a balsa vai encostar aqui, ó. Beleza? Pessoal, isso aqui é muito bacana. Muito bacana. Isso aqui é natureza, né, pessoal? Natureza. Coisa de Deus. Sem explicação mesmo. É muito maravilhoso. Muito bom mesmo, isso aqui. Olha só, pessoal. Que espetáculo, né? Isso aqui é um espetáculo. Cada dia mais que a gente vem aqui, a gente vê que isso aqui é um espetáculo de natureza. Coisa mesmo... Como eu falei isso, hein? Explicação mesmo. Coisa... Natureza é coisa de Deus mesmo. Olha os passarinhos ali, pessoal. Que eu li só pescando. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu ver se eu consigo, ó. Eita. Vem ali, pessoal. Não dá pra me mostrar pra vocês que o celular... É... Ó. Acho que dá pra vocês verem. Bem na pontinha da rampa. Vamos já atravessar, pessoal. Pessoal, aqui a gente paga aqui nessa travessia. Nessa travessia aqui, eu acho que vai dar... Pessoal, acho que uns dois quilômetros, mais ou menos. Talvez não dá isso, não. A gente paga vinte e seis reais por essa travessia aqui. Carro pequeno, né? A gente paga vinte e seis reais. Ali tá a família, né? Tem outro pessoal também que tá atravessando ali também. E até um deles é conhecido do... Do meu sogro aqui, da minha esposa, né? Que é bom essa travessia aqui. Eles se reveram aqui nessa travessia depois de muitos anos. Eles estavam sem se ver, né? Eram vizinhos, né? E aí a pessoa vai se afastando, né? Uns se mudam pra um lugar, outros pra outro. E passa muito tempo sem se ver e hoje deu certo. Então, pessoal, eu vou dar uma pausa aqui. A hora que a gente for atravessar, eu continuo gravando pra vocês. Então, pessoal, aqui a gente já tá... Já concluiu a travessia. Já estamos aqui do outro lado. Aqui do outro lado, pessoal, já é parar, né? Então, a gente já terminou de concluir a travessia aqui. Vamos pegar aqui a estrada agora. A estradona de terra do Parazão. O vídeo tá balançando um pouco devido a esse suporte que eu tô usando. Ele balança um pouquinho. Aqui é Bela Vista, né? É. Então, pessoal, aqui é Bela Vista no Pará. Aqui é Bela Vista no Pará. Aqui é Bela Vista no Pará. Então, pessoal, aqui a gente já vai saindo da Bela Vista. Eu não vou gravar mais. E as imagens não ficam muito boas porque balançam muito devido às estradas de chão. As estradas não são boas. Quando a gente chegar lá, a gente grava mais um pouco pra vocês. Beleza? Eu não vou gravar mais um pouco pra vocês. Eu não vou gravar mais um pouco pra vocês. Tá subindo esses pés de açaí. Tá nem gravando. Ah, não. A porta tá aberta. É a minha mesmo. Ah, não. É, não. A do senhor tá aberta, pai. Será? Tá mesmo? Hum. Hum. É, franciscão. Não vai descer ali. Não, tá. Vai descer já. Tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. Já chegou? Não, pessoal. Chegamos aqui no nosso destino. Chegamos, pessoal. Aqui no nosso fazenda. A gente chegando. Nosso cachorro. O pessoal desembarcando aqui. E ó, pessoal. Vamos apertar o rafo. Vamos lá buscar o peixe. Vou pisar no peixe. Chegamos. A Cristina já pisou na bosta já. Eu não. Meu Deus. Ele vai me assargar. Eita, pessoal. Ajeito que tá o carrinho, ó. Vamos ali, pessoal. Graças a Deus. Chegamos aí. É, fazenda. Pessoal aqui. Isso aqui é bom demais. Ó, os cachorros aqui. Os pegadores de... Os pegadores de andas. É, boa ideia. Então, pessoal. Nesse final de tarde aqui, ó. Tô aqui na chácara aqui do... Da tia da minha esposa. E aí eu vou aproveitar aqui essa tarde maravilhosa aqui, pessoal. Por do sol aqui. Pra mim tá mostrando pra vocês um pouquinho do sítio. É, um lugar simples, mas um lugar muito aconchegante. Um lugarzinho muito bom. E aí eu vou tá mostrando pra vocês, pessoal. Ali, ó. Pra trás ali tá... Ali assim, ó. Bem aqui assim. É uma roça de abacaxi. Aqui assim também, ó. É uma roça de abacaxi, pessoal. E aí eu vou tá mostrando aqui um pouquinho pra vocês. É, não sei se vai dar pra filmar amanhã. Porque... Acho que a gente vai embora amanhã. De manhã, né, pessoal. Então, eu vou tá aqui fazendo esse videozinho do sítio pra vocês. Um pouquinho agora à tarde. Olha ali uma vaquinha. Né, pessoal. Aqui é um lugar muito bacana. Um lugar muito aconchegante, pessoal. Vou fazer um videozinho simples aqui. Só pra concluir aqui pra vocês. Uma parte dessa viagem. Aqui, pessoal. Essas palmeiras, né. São... Gairoba. Né, Gairoba. Ou Gariroba. Não sei. Mas acho que é Gairoba mesmo. Né, pessoal. Ali tá o... O sítio ali. A casa. Né, pessoal. Vou mostrar aqui pra vocês aqui. E tá o carro. Então, pessoal. Esse lugar aqui é bacana, né. Um lugar muito bom mesmo. A gente veio passar aqui. Hum... Só um dia mesmo. De um dia pro outro, né. Pessoal. A gente veio rápido. Não tava nem programado aqui essa viagem. A gente veio daqui, pessoal. Não tava nem programado essa viagem. Aí a gente veio. Resolveu vir aqui. Fazia tempo que a gente queria fazer essa visita pra eles. E aproveitar também, né, pessoal. Pra descansar um pouco. Né. É isso aí, pessoal. O videozinho. Rápido aqui. Concluindo. É. Se der mais aí. Eu... Se der, eu gravo mais pra vocês. Beleza? Aqui é a casa, pessoal. Aqui é a casa. Tem que passar aqui na porteira. Aqui tá o meu carro. Tá o carrinho dele. A moto. E agora a gente vai jantar, pessoal. Beleza? Não tem.